6h45, voltamos ao vivo aqui no 6 Horas Notícias para falar de coisa boa, para falar de festa que homenageia os 350 anos da cidade de Manaus. E qual é a festa que homenageia, que todo mundo gosta? É o Boi Manaus, é claro, quarta e quinta-feira tem Boi Manaus na Ponta Negra. E o secretário da Manaus, CUT, Bernardo Monteiro de Paula, já está aqui comigo ao vivo, secretário, muito bom dia novamente. Você que está sempre aqui com a gente, trazendo os eventos na nossa cidade, quarta e quinta é Ponta Negra lotada, né? 23, 24, celebrando os 350 anos de Manaus, como já é tradição, Mariana. Bom dia, prazer estar aqui na SBT mais uma vez, para falar do nosso Boi Manaus. Boi Manaus chega a sua 22ª edição. Então, ao longo desses quase 20 anos, 21 anos realizando o Boi Manaus, a gente chega nos 350 anos, nossa querida capital. Uma festa que encontra, atuada, encontra o melhor, um dos maiores cartões postais da nossa cidade, as margens do Rio Negro, no coração da floresta, que é o Boi Manaus. Que bacana, né? Caprichoso e garantido. Se você for caprichoso, se você for garantido, não interessa, porque os dois vão estar lá presentes. Como é que fica? Tem Tururi, tem o Abadá nessa festa? Como é que é feito a compra desses ingressos aí? Então, na verdade, não tem ingresso. É gratuito. É Tururi, você pode entrar. É uma festa realmente para celebrar a cultura manauara, amazonense e compartilhar, congregar com toda a população os 350 anos da nossa capital. O evento começa a partir das 4 horas da tarde. Cedinho. A gente tem grandes nomes e, justamente, a gente começou às 4 horas da tarde para poder estimular que as famílias estivessem presentes também. É uma festa que é para todos mesmo. A gente tem muitas crianças. Desde as crianças, até os mais velhos. Daqui a pouco vocês vão ver o VT participando do Boi Manaus e ver que tem muitas famílias lá participando, idosos. É uma festa muito tranquila. Você pode chegar um pouco mais cedo para poder escutar uma boa música, apreciar o pôr do sol da Ponta Negra, que é... Belíssimo. Maravilhoso, com grandes atrações. Secretário, como é que vai ser a questão do trânsito para lá, né? Nessa área da Ponta Negra, porque vai estar interditado lá, né? A partir de que horas vai acontecer essa interdição? Como é que as pessoas vão conseguir chegar lá também? Inclusive, quem vai de transporte público, que é a maioria das pessoas. Então, é muito tranquilo. A gente... O Parque Ponta Negra é um parque todo dedicado para os grandes eventos. É assim no Réveillon, é assim como foi Copa do Mundo, Olimpíadas e é assim no Boi Manaus também. Então, a gente tem linhas. Isso é um trabalho que a gente tem com o SMTU. Temos maior quantidade de ilhas, maior quantidade de ônibus lá para o Parque Ponta Negra e uma operação de trânsito também, que já é muito comum, seja nas faixas liberadas ou nos grandes eventos, onde a gente desvia o trânsito, desloca o trânsito para que as pessoas possam chegar ao Parque Ponta Negra. E hoje também a gente tem os aplicativos, o táxi também. Então, de toda sorte que quem quiser chegar ao Parque Ponta Negra é muito tranquilo, é fácil o acesso, para poder celebrar os 350 anos da nossa capital. Nós teremos, no dia 23, duas apresentações mais do que especiais também. Além de todo, todos os artistas que comporam lá, nós teremos o Arlindo Júnior, que vai estar fazendo um show especial inesquecível para todos nós. No dia 23, aí nessa virada de 23 para 24, para celebrar o aniversário da cidade de Manaus. A Prefeitura de Manaus, o Prefeito Arthur, começou os 350 anos justamente com o passo a passo. A gente teve ali 4, 5, 6 e 7 no passo a passo, no Centro Histórico de Manaus. Sim, bem legal. Vamos estar no dia 22 fazendo a entrega de uma grande exposição fotográfica de curadoria do historiador Tony Mesquita. Lá no Parque Ponta Negra também, onde a gente vai contar os 350 anos da nossa capital. Teremos o Boi Manaus agora, no dia 23 e 24. No dia 24, o Prefeito vai estar entregando um dos símbolos da Bela Epoca, Manaus de Bela Epoca, que é o Pavilhão Universal. Depois de um bom tempo fechado, lá serão os centros de atendimento a turista. Estaremos entregando as duas casas mais antigas de Manaus, a 677, na Bernardo Ramos, que vai receber. Será o Centro Cultural Oscar Ramos. Então, de forma que o Prefeito preparou aí, ao longo desses 350 anos aí, desse ano de celebração dos 350 anos, uma grande programação. Uma grande programação, né? Que bacana. Além do nosso Pop da Selva, quem é mais que vai estar lá? Ah, Sebastião Júnior, Israel, Paula Aim. Nós teremos Edmundo Orã, teremos o Príncipe do Boi, Zezinho do Carrapista, Zezinho Correia. São grandes atrações. Estamos, inclusive, agora com uma nova atração que a gente vai divulgar logo após, que fez parte de uma seletiva de novos talentos. Vamos, secretário. Vamos divulgar a primeira mão? A gente está só ajustando aí quem vai ser a nova atração do Banho Manaus. Então, a gente tem sempre renovando o Banho Manaus, porque ninguém chega a 21 anos, né? Agora vai ser a 22ª edição, se não realmente tiver uma ligação muito forte com a população manauara. E há 21 anos celebramos o aniversário da cidade de Manaus com o Boi Manaus. Começa às 4 da tarde e vai até que horas essa festa, hein? No dia 23 vai até 1 hora da manhã, então à meia-noite a gente tem a queima de fogos. E os bois de Manaus, Gareão, Brilhante, Corre Campo, estarão se apresentando com todos os itens, novo teatro da Ponta Negra. E no dia 24, começa às 4 horas da tarde e vai até meia-noite. A gente tem adotado, seja no passo a passo, seja no Banho Manaus, os eventos um pouco mais cedo, para que as famílias manauaras possam também prestigiar os eventos da Prefeitura de Manaus. Secretário, então é só chegar e curtir a festa, dia 23 e 24, quarta e quinta-feira, lá na Ponta Negra. Todos são convidados. Tem algum recadinho especial? Vamos convidar o pessoal que está em casa? Queria convidar todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, para estar conosco no aniversário da cidade de Manaus, dia 23 e 24. Esse é um banho Manaus histórico, com grandes atrações, ali na margem do Rio Negro, na Ponta Negra, um dos maiores cartões postais do Brasil. Eu tenho certeza que você vai poder participar, prestigiar os artistas locais, com muita segurança, tranquilidade, uma festa que é para a família. Então, você está convidado a estar conosco. E você também, Mari. Eu fiquei sabendo que é folga, né? Eu não sei se eu estou de folga. Eu fiquei sabendo que é folga, eu vou lhe esperar. Agora eu vou ligar para cá. Se tu não estiver de folga, não estiver lá, não volto mais aqui. Ah, meu Deus, não faça isso, não. Se eu estiver de folga, eu vou, a gente se encontra lá, com certeza, porque é uma festa maravilhosa. Eu amo o boi bombar, né? Não posso falar aí para que boi eu torço. Eu torço para os dois bois, na verdade. Eu sou garantido. É? Eu sou garantido. Ai, meu Deus. Eu sou garantido e caprichoso. Então, é isso, secretário. Olha, parabéns pelo trabalho que você vem exercendo nessas gestões diante da secretaria, frente da Secretaria de Cultura do município. A gente pôde perceber aí uma mudança significativa, atrações belíssimas, atrações enaltecendo não só a nossa cultura local, mas artistas de fora, que vem o passo a passo, foi um sucesso total aqui na nossa cidade, gerando entretenimento, lazer, emprego na nossa cidade. A gente espera que isso possa continuar pelos próximos anos e a gente tem certeza que agora, na quarta e quinta-feira, vai ser uma grande festa para a nossa cidade, por conta desse trabalho grandioso feito pela Manaus Cult, que já não vem de agora. Já há outras gestões, junto ao prefeito de Manaus, Arthur Neto. É um trabalho belíssimo, olha, e a nossa população, com certeza, tem aí participado bastante, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. A gente se encontra lá, então? Nos encontramos. A gente se encontra na Ponta Negra, a tradicional festa do Boi Manaus, né, que vai comemorar aí o aniversário dessa cidade, como eu disse, acontece já na quarta e quinta-feira, na Ponta Negra. A Débora Martins vai trazer mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Mariana. Já é o quinto ano que o evento acontece no Complexo Turístico da Ponta Negra. Essa festa, que já é tradição e faz parte da comemoração do aniversário de Manaus, vai acontecer no dia 23 e 24 de outubro. Vai contar com a participação aí de 30 artistas do Boi Bumbá. Entre eles, o levantador de toadas do Boi Caprichoso, Davi Assayag, e também o levantador de toadas do Garantir, do Boi do Povão, o Sebastião Júnior. Além deles, Rael Paulain, Márcia Siqueira, Arlindo Júnior, entre outros artistas aqui da cidade, vão estar fazendo parte desse evento. Então vão estar se apresentando em quatro trios elétricos no local, ali no Complexo da Ponta Negra. O evento vai acontecer nos dois dias, a partir das quatro horas da tarde. Então você que é do vermelho e você que é do azul, pode se programar porque o evento é gratuito. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora. Eu vou ao vivo agora, é isso, produção, com a Bárbara Mitoso, que vai trazer informações para a gente. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa alteração no trânsito, hoje, segunda-feira, da bola da suframa, ali na Samsung, devido às obras de recuperação. E também na bola da Samsung, a Bárbara Mitoso vai trazer essas informações para os nossos motoristas. Oi, Bárbara. Olá novamente, Mariana. Olha só, os motoristas, os condutores que trafegam aqui pela bola da suframa e também pela bola da Samsung precisam ficar mais atentos aí, porque essa intervenção vai começar hoje, no caso. E aqui, na bola da suframa, vai ser exatamente nesse trecho que vai para o Secomis, né? Vai ser interditado aí essa parte que vai do Secomis até a entrada da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza. Então, os veículos que trafegam na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Secomis, vão ser desviados para a parte interna da rotatória e seguir até a entrada da Avenida Ministro João Gonçalves de Souza, BR319. Depois, seguir normalmente pela bola da suframa, com quatro faixas liberadas para a circulação. Agora, lá na bola da Samsung, né, sentido bairro-distrito, os veículos que vão seguindo ali na Avenida Altais Mirim, em direção à rotatória, não vão ter mais acesso à via para fazer o giro, viu? Então, os condutores deverão seguir na Avenida dos Otis, depois fazer o retorno e acessar a Avenida Buriti, seguir até o final e retornar na Avenida Altais Mirim. Então, assim, vai ter aí essa complicação, os motoristas precisam ficar atentos, sair um pouquinho mais cedo de casa para não se atrasar no seu compromisso. Mas, assim, vão estar agentes de trânsito, né, vão estar nas duas avenidas, né, tanto na bola da suframa, aqui na bola da suframa, como também lá na bola da Samsung, para poder orientar os motoristas, orientar aí os condutores, para que ninguém se perca, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara, pelas suas informações. Está aí, então, os motoristas devem ficar atentos nessa área do Distrito Industrial de Manaus. Mais de 50% das casas lá no município de Maués agora estão ligadas à rede de coleta de esgoto. O programa de saneamento integrado do município foi inaugurado neste sábado pelo governador Wilson Lima. A obra que teve recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi iniciada em 2013, estava parada e foi concluída em nove meses. A estimativa é de que 127 mil litros, né, do esgoto aí, vão deixar de ser lançados por dia nas lagoas da Maresia e do Prata. O governador, a convite da concessionária de energia elétrica do estado, ainda inaugurou a usina termoelétrica do município de Maués com três vezes mais capacidade de geração do que a demanda da região. A cidade é a terceira a ter geração independente de energia. Hoje nós estamos entregando uma obra que garante 50% de esgotamento sanitário, que garante também uma cobertura de distribuição de água de 90% na cidade de Maués. E a gente também daqui a pouco vai anunciar algumas outras obras que estão contratadas para que Maués, no ano que vem, possa ter 100% de cobertura de água. Daqui a pouco a gente vai falar com o prefeito sobre isso. Sem levar em consideração o paisagismo, né, a beleza que é essa obra. O pessoal do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, teve aqui, fez um fórum, saiu daqui muito empolgado. Vamos ter uma próxima reunião, uma próxima rodada agora de reuniões com o BID a partir da semana que vem, para que a gente possa replicar esse modelo aqui para outros quatro municípios aqui do estado do Amazonas. Agora, qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Vamos ver mais um vídeo dos nossos telespectadores? Roda aí! Meu nome é Fidel Matos Castelo Branco Filho, moro no Santo Agostinho, e a Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais segurança. Até o aniversário de Manaus a gente mostra os vídeos ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, e agora eu já agradeço a sua companhia. Muito obrigada para quem acordou cedinho com a gente nessa segunda-feira. Não esquece que quarta e quinta-feira tem Boi Manaus lá na Ponta Negra para comemorar os 350 anos da nossa cidade. Eu te vejo amanhã às seis em ponto. Até lá! Tchau! 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 Tchau!